Ó o busão completamente cheio ali ó, busão completamente cheio, dificuldade para o paulistano voltar pra casa, vai ser muito mais difícil voltar pra casa com esses alagamentos, não tenha dúvida, mas o CJ tá informando pra você com aquela dica que o palombo dá sempre, né? Espere terminar esse vendaval, esse pé d'água pra você poder voltar pra casa com mais segurança e tranquilidade. De repente pode cair uma árvore, derrubar um fio, acontecer problemas seríssimos aí. Temos alguma informação de vítimas mais graves aí ou não, meu amigo Palombo? Ô Datena, nós temos essas ocorrências que não foram poucas, né? Elas atingiram muito a região das cidades vizinhas aqui de São Paulo, quando a gente fala Embu, Itapecerica da Serra, Cotia, próprio Itabuão da Serra, Osasco. Carapicuíba, Barueri e também partes ali da própria região da Zona Oeste de São Paulo. A região que você tá aí no Morumbi, a região um pouco mais afetada e a gente sabe que a chuva, ela se estendendo pra outras partes da cidade, haverá também essa possibilidade de atingir, às vezes, ali alguma árvore e fazer ali algum estrago em determinada região. Então a orientação e a dica do Corpo de Bombeiros, com certeza do CGE, de todos os órgãos de emergência, é pra que as pessoas não se arrisquem. Mesmo vendo lá, que é aquele local que você sempre passa, mas se tiver alagado, faz outro caminho. Não tenta passar por ali, o carro pode morrer durante essa travessia da terra, entrar água pelo escapamento, entrar água dentro do carro e você permanecer ali numa situação de risco. Então faz isso que a gente tá orientando. Aguarda um pouquinho, espera um pouquinho, atrasa um pouco a sua saída pra que você não esteja depois numa ocorrência, numa emergência, precisar ali do atendimento do Corpo de Bombeiros.